Em 1947, o mundo ainda vivia o pós-apocalipse da Segunda Guerra Mundial. E o costureiro Christian Dior foi o responsável pelo guarda-roupa das mulheres em tempos de paz. Uma verdadeira explosão de bombas. Agora, 70 anos depois, o Museu Les Arts Decorratives de Paris inaugura uma grande retrospectiva da história da Maison Dior. Essa exposição fica em cartaz a partir do próximo dia 5 de julho até janeiro de 2018. São 300 modelos de alta costura, além de croquis, esquetes, documentos, fotografias. O Reinaldo de Messer Dior foi breve, até 1957, quando um ataque cardíaco o tirou de cena. Mas seis outros estilistas se encarregaram de manter vivo o seu legado e a relevância da marca nas últimas sete décadas. Saint Laurent, Marc Boin, Jean-Franc Ferré, John Galliano, Raph Simons e agora Maria Grazia Curie. Uma primeira mulher na direção criativa. Assim como em 1947, o poder da mulher está sendo novamente reinventado. A feminilidade, a elegância e o glamour continuam sendo marcas registradas da casa. Só que agora, com muito mais empoderamento. A feminilidade, a elegância e o glamour continuam sendo marcas registradas da casa.